Fala pessoal, Rani, que é novamente para trazer mais um vídeo para vocês, e dessa vez a galera é explicando como que faz para vocês conseguirem o Doomsai, meus amigos, é aquele pet maligno aqui que dá para vocês conseguirem no evento do Shadow, cara, do Shadow, cara, e aí dá para vocês pegarem o Doomsai, né, o pet que para vocês conseguirem, e para isso você tem que fazer duas etapas aqui que seria do Sonic Speed Simulator e de um jogo chamado Really Easy Obby, meus amigos, e assim, eu vou explicar para vocês e vou mostrar como que faz para vocês fazerem essas duas etapas, tá, a segunda etapa que seria o Sonic Speed Simulator, basta você conseguir o Doomshadow, que tem vídeo aí no canal aí para vocês fazerem o evento do Doomshadow, vocês conseguem o Shadow ali, o Shadow, cara, pegue o Shadow que vai completar aqui a segunda etapa que é o Sonic Speed Simulator, né, aí faltaria a primeira etapa que seria o do jogo Really Easy Obby, Vou mostrar para vocês como que faz para vocês conseguirem a etapa do Release Obby, e boa, beleza? Antes de mais nada, gostaria de pedir aquele like para que aponhasse o canal, e quem não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho, pô, seja bem-vindo meus amigos inscritos, e ajota agora sim, animação, esperando a galera se inscrever aí, e também, né, a transição para o Release Obby. Vou deixar na descrição e nos comentários do vídeo aí, o jogo para vocês acessarem, tá? Deixa eu ir lá, galera. Então, meus amigos, eu acabei de chegar aqui no Really Easy Obby, aqui para a gente jogar e conseguir o Pet Doom, né, aquele aqui, né, consegui o Doomsday aqui no Sonic Speed Simulator, mas para isso a gente precisa fazer o evento aqui, dentro desse jogo aqui, que parece aqueles outros jogos do Roblox, né, que tem vários outros jogos do Roblox aí, que é nesse estilão aqui que você vai pulando plataformas aí, então, é isso aí, né, vamos dar uma olhada aqui, né, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E assim, eu achei meio anticlimático o jogo, porque o jogo, ó, inclusive aqui, ó, mostra a etapa que eu já fiz do Sonic Speed Simulator, só tem que fazer do Easy Obby aqui, né, vamos lá. Eu vou devolver o jogo principal, peguei um Rings aqui e, nossa, gente, esse tipo de jogo aqui, eu não sei o que vocês acham desse tipo de jogo aqui. Peguei o outro anel, é um jogo que tem várias etapas, você vai passando as etapas aqui, ó, ó, checkpoint, passei a primeira etapa, né, ó, peguei os anéis aí, aí o certo é a gente pular no cantinho que é mais curto aqui, ó, não adianta você pular num canto que é mais longo, que se você acabar caindo no buraco, vai acabar morrendo. Aqui vai ser complicado. Ai, meu Deus, ai, meu Deus do céu, ai, gente, ai, gente, ai, gente, ai, gente, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, ui, ó, 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 gameplay não é possível, né. Esse negócio vermelho aqui é pra matar o jogador. Olha, ó, 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 ó que manda convite de amizade, que nem conheço, tá ligado? Aí eu tenho que saber qual que é o gringo e qual que é inscrito. Deixa eu ver. Ah, os anéis tá tudo certo. Então, tá, vamos continuar. Oh, oh, aqui é dificinho, hein? Pera, pera. Oh. Oh, oh, oh. Segurando o espaço aqui. Aí, foi, foi, foi. Então, às vezes eu tenho que descobrir quem é gringo e quem que é... é inscrito daí, quando eu tenho que aceitar. Só que a galera fala assim, ah, Runner, você não aceitou o meu pedido de amizade? É que, às vezes, o pessoal tem 100 pedidos de amizade. Eu tô reparando que o negócio tá sumindo. Tem 100 pedidos de amizade pra aceitar, cara. Aí tem que ficar lá, dando uma olhada. Nossa! Tem que ficar lá, dando uma olhada lá pra ver quem que é inscrito e quem que é... Ah, cara, como assim eu nem gostei nesse negócio aqui, cara? Que mentira. Ah, tá me tirando, pô. Aqui que eu me play, pô. Aqui eu vou platinar esse jogo, vou pegar o emblema aqui. Vamos ver se eu não pego o emblema? Aqui, ó. Peguei os anéis aqui, rapá. Putz, aqui é ruim, hein? Nossa, eu quase caí ali. Pera, pera, pera. Pera, volta, volta, volta. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu vou querer morrer, eu vou querer morrer. Eu quero pegar os anéis, cara. Peraí, peraí, eu vou clicar pra iniciar. Ai, cliquei pra iniciar e... E já respawnou eu já no outro lado ali, jogo mordiçoado. Eu vou ter que imitar o Shadow aqui agora. Eu vou ter que imitar o Shadow aqui agora, ó. Coisa de cabra safado. Mas é, pô, eu tenho que fazer alguma coisa pra eu pegar e voltar aqui. Calma aí. Eu achei que tava em cima, cara. Tipo, tá ligado? Usando ele em cima ali. Aí eu meio que cliquei pra pular ali, já no meio, né? No meio da minha visão periférica já. Ó, por exemplo, esse aqui eu não consegui pegar direito. Ele teve que... Ter que chegar um pouquinho mais pro lado ali e pular. E aqui? Ah, ele escala, véi. Os personagens do Roblox são bem... São bem, é... Ágis, né? Isso é bem... Ah, isso é bem baladinho, os caras. Isso, isso, isso. Ó, gameplay, gameplay. Então daí eu tô falando com vocês aqui, né? Explicando sobre os pedidos de amizade, né? Então aí, meus amigos têm 100 pedidos de amizade lá. Aí tem que aceitar os 100, véi. E não é simplesmente... Ah, eu aceito um ali. Não, mas às vezes lota do nada, véi. Aí eu tenho que saber, é... Eu tenho que saber quem é gringo e quem que não é gringo nessa história. Porque tem gringo aí que manda convite. Que é só... Ele só manda convite porque... Porque ele é louco. Eu achava que o vermelho ali me matava eu, mas acho que não. Ai, 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 ai. GG. Terminei... Terminei a primeira etapa? Ó, terminei... Nossa... Gente, aí é sacanagem. Nem vi, ó. Ó, o vermelho do vermelho. Ele tem que pular o vermelho no vermelho aqui, tá ligado? Terminei? Eu terminei? Ah, eu acho que terminei, meus amigos. E nesse exato momento, meus amigos, eu cliquei em Collect. Clica em Collect aí pra vocês também. E vão pro Sonic Spirit Simulator pegar o seu patch, meu amigo. Conseguimos! E claro, o que eu tô falando aqui é por edição, tá? Cheguei, meus amigos. Eu estou aqui com o meu New Metal Sonic. Aí basta você vir aqui e clicar em Collect aqui, ó. Clica em Collect aqui, que já tá no esquema, já. Tá? Então, quando eu entrar no jogo, vem aqui, ó. Em Event aqui embaixo. E clica em Collect aqui pra vocês conseguirem o... Deixa eu ver aqui. O Dunzai, né, meus amigos? Mano, e o status dele é bom, véi. Ó isso aqui. Ele dá buff de Event e Ima, cara. Mano, ele é muito bom, véi. Por isso, eu já vou ter que... Bom, eu já vou ter que ver quem que eu vou retirar aqui nessa história aqui. Eu acho que eu vou tirar o... Acho que o Knuckles ou... Nossa. Cara, eu não queria tirar eles, mas infelizmente alguém vai ter que sair dessa parte aí. Mas, nossa, cara. Eu vou melhorar ele aqui? Meus amigos, eu retornei aqui e eu deixei o Dunzai no mais 6 aqui. Ele tá no máximo, cara. Olha como ele tá poderoso, cara. Mano, 15 de Ima e 6 de Buff de Event agora. Ele tá bem interessante agora, galera. Porque aí, eu posso usar esse camarada pra buff de Event. Eu vou usar esse também agora. O Tiz de Tchau, que eu posso melhorar ele ainda mais vezes ainda também. E o restante, se sobrar aqui, né, eu vou utilizar o Gold Tchau, né. E algum Head Hero aqui também, né. Mas, cara. Mano, olha como ele tá... Nossa, agora eu tô mais brilhoso do que brilhoso, cara. Pra quem me ver aqui no jogo, vai ver que... Mano, eu tô super brilhoso, cara. E, claro, né. Tive que sacrificar o meu Knuckles. Eu falei, pô, Knuckles, agora, pô. Eu prefiro o Tails, cara. Sacrifiquei o Knuckles ali, né. Um Knuckles pra deixar ele mais 6. Falei, será que funciona? Se eu sacrificar um Knuckles mais 5 pra pegar um Dunzai mais 6. E foi, cara. Essa sorte só acontece quando eu não tô gravando, tá ligado? Mas aqui, ó, galera. Vocês queriam ver? Ó, tá aí. Aí, meus amigos, não enrolam não pra vocês conseguirem o personagem, tá? Pegue o personagem aí. Não se esqueça de vir aqui e clicar Collect aqui pra vocês pegarem o Dunzai, né. O pet, beleza? E provavelmente ele vai cair fora, tá? Então, é bom vocês correrem pra pegar o pet, beleza? Bom, pessoal. O vídeo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o clicar pra você ir pra ver o canal. E quem não é inscrito, inscreva-se e ativa o sininho, pô, né. Seja bem-vindo, meus queridos inscritos. E a Jota já tá aguardando vocês aí, hein. O AJ tá de olho em vocês, hein. Pegue o pet que o AJ tá de olho, hein. Um grande abraço pra todos vocês. Cuide, pessoal. Mano, ele ficou muito bom, véi. Mano, ele ficou muito bom, véi. Nossa, nossa, nossa. Nossa. Ano, vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto